Nesse vídeo eu viajei mais de 2.400 quilômetros só pra dar um presente pros meus amigos que moram no Rio de Janeiro E essa foi a reação deles quando descobriram Sejam muito bem-vindos ao primeiro vlog aqui do canal, galera E hoje a gente tem uma missão muito importante que é encontrar dois youtubers de Minecraft que você já deve conhecer Que é o Marcelo e a Duda Só que tem um pequeno porém, mano Eles moram no Rio de Janeiro e eu moro em João Pessoa agora Não sei, é muito longe, mas nada que 3 horas de avião não resolvam, galera E agora são exatamente 4h40 da manhã Como vocês podem ver, nem o sol acordou ainda Então eu vou pegar aqui a minha Vou pegar aqui a minha mochila E vou direto pro aeroporto agora Pra você que não sabe como é pegar um avião Eu vou te mostrar agora Rapaziada, deu tudo errado, mano Marcelo falou que tava num problema Acabou de me mandar mensagem falando que tava Simplesmente o pneu dele furou Eu ia até fazer um takezinho bonitinho pra vocês Mas acabei de chegar no shopping E minhas malas estão todas aqui, cara E Marcelo, Duda, nada Nada O Rafael fazia tipo uns 10 a 20 minutos que eles não chegam, cara Tô realmente muito preocupado com eles Dois mil anos depois Vim almoçar aqui no Rio de Janeiro, né, galera Porque vocês sabem que eu cheguei E eu vim chamar duas pessoinhas que acho que vocês conhecem, hein Acho que vocês conhecem Eu não vou pagar a conta, não Já falou, já falou A cartão tava comigo Acabamos de chegar no Cristo Redentor Meu Deus do céu Meu Deus do céu É o Cristo É o Redentor Oh, meu Deus A cara de alegria da criança Olha a cara da criança Na loja da Lego Quanto é isso aqui, ô, Marcelo? Ui, isso aqui é bonito, hein? Esse aqui é bonito, Marcelo É, cara, o que é bonito é caro É, é verdade É, é verdade Marcelo Já tinham visto esse aqui, ó Eu vou ver muito nesse Ó Eduarda, tu... Lego invisível Cara, eu acho que esse é mais difícil Eu também acho Porque você não consegue ver, pô Não consegue ver Como é que vê? Ih, galera, beleza Eu sou o Levi Hoje eu tô aqui Fizendo as coisas Eu vou comer uma pipocinha Leia pipoca Como é que fala assim, Marcelo? Como é assim, cara? O Levi tá aqui, velho Ai, Levi Eu não sabia, velho O que é isso aqui? A tua vida Galera, é o seguinte Estou aqui no Rio de Janeiro Tá na casa do Marcelo E tá na dúvida Só que eles ainda vão reformar essa casa É uma casa dos sonhos, né, Marcelo? Conta para a minha casa Cara, eu vou fazer esse negócio? Tipo, o... Exato! Mano, aí reforma a cara Eu não tô aparecendo Porque eles querem ficar me focando E tem que arrumar ele pra casa Mas o que é legal do que fofocar? Só que ninguém quer fazer isso Dá pra fofocar Dá pra fofocar Dá pra fofocar Dá pra fofocar E vou passar Será? Depende Eu acho que não, hein Cara, eu vi uma pesquisa Que o ser humano não consegue fazer Pois também Eu também Olha, olha Do nada Veio um bagulho de tampinha no chão É uma maravilha isso aqui Bem-vindo à minha de janeiro Vocês viram que... Antes, ele me trollaram Falando que tinha o pneu quebrado Furado Foi na bota parte? Eu tava com medo, Marcelo. Ele falou bem, eu furou. Aí eu descobri a manha dele. Pra quem não sabe, hoje tá um dia muito esplóxico. Muito... Muitas nuvens. Aí! Tomou um tiro. Tomou um tiro. Prejudicado. É verdade, hein? Cala, Fofora. Aí, voltando. Hoje tá um dia de chuva no Rio de Janeiro. Muito frio. Aí eu falei assim, vamos procurar uma foto no Google. E mandar pra ele. Eu mandei uma foto que tava só. Mostra, mostra as coisas que a gente comprou. Mano, compramos Nutella. Tem várias Nutella. Tem duas. Calma aí, Levi. Duas não é várias, não. É só duas, cara. Mas pra mim é muito. Tá, vai, vai, vai. Tem marshmallow. Não cantou, tá? É o... Mas vamos ver, também é o cantor. Caraca, mano. Spoiler. Pô, ele é bem valente. Xixi, joga pra lá, joga pra lá. E Mando Waffles. E tem que ser um, Marcelo. Banana. Banana. Ele comprou especialmente pra mim, porque eu gosto de banana, tá? E... Bonho no marido. Não é padrocínio. Não é padrocínio. É... Gondos de chocolate. É gostoso, é gostoso. Tem o Anjo também. Tem Danone. E mano, olha isso como é saudável. E tem isso aqui. Cara, olha o único tanto pra vocês compraram. Não tinha nada nessa cabeça, né? Não, acho que não. Mas pelo menos tem isso aqui, ó. Morango. Morango é saudável. Morango, isso aqui? Morango. Morango. Verdade, tem morango. Saudável. Vinda. Claro, melhor do que nada. É um café da manhã saudável, né não? Não sei. Agora, Levi. Não sei se será que eu vou mostrar dela, ela vai ficar chateada. Vamos mostrar bagunça também. Vamos? Não. Porque a gente tá mostrando o mesmo. Não. Olha a bagunça que a Eduarda já fez aqui no carro. Eduarda, Eduarda. Não fui eu, foram eles. Mano, pelo amor de Deus, olha o tanto de bagunça que tem. Dá nem pra deitar na cama. Ah, cara, não dá nem pra deitar. Olha isso aqui, cara. Não, essa aqui é a nossa cama, não é, Marcela? É, não. A gente vai dormir eu e tu aqui? É. Vai ficar, vai. Já era. Levi, teu pé vai pra fora. Meu Deus, uma faca. Tem uma faca aqui. Vem aqui pra sala, vem, galera. Eu vou mostrar. Ó, isso aqui é um tour, hein? Pocas pessoas tem isso. Ó, isso aqui, a bagunça também foi a Eduarda que fez, tá? Eu não fiz nada, gente. A minha bagunça é isso aqui. Só isso aqui. Só isso aqui. Tudo ali. Já, já, a gente vai mostrar um negócio aqui pra vocês espetacular, mano. Vocês já devem saber, mas os dois não sabem. O que, Levi? É. Ah, a galera tá criada, cara. É, 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 é bom. É de explodir. É, é bom, é bom. Ô, Levi, é de explodir. Mas é bom? É, foi assim. Oi, senha do Levi. Tá, tcharam, tcharam, tcharam. Calma. Olha isso, que lindo. Ai, que lindo, cara. Gente, amei, amei. Amei. Pode ir embora já, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Olha, galera, tem eles dois, tem eles com a placa Enjoy This Sweet Moment. Sabe o que é isso em inglês? É, é, Levi é muito legal, uma saída. Para decorar essa casa maravilhosa. Cara, como que conseguiu essa foto aqui? De inscrito, eu sou seu amigo. De inscrito aqui. E eu não, a gente não postou essa foto. Então, como é que os inscritos têm essa foto? Gente, que absurdo. É, então, eles têm e eu não tenho, Marcelo. Eu tô na sua casa. Tá vendo, né, galera? Cara, ficou muito maneiro. Eu só não choro agora porque eu não tenho vermelho. Voltando aqui para a bagunça. Não, vamos arrumar isso, pelo amor de Deus. Tá, a gente vai arrumar essa bagunça. Tomara que o mais cedo possível, com essa bagunça arrumada. Obrigado, Levi. Obrigada. Nada. Bom dia, gente. Na verdade, boa tarde, né? Já estamos no outro dia, são 12h16. Marcelo acordou somente 5 horas atrasado. Não, Marcelo. Pelo amor de Deus, cara. Eu. Você. Mas, uma coisa engraçada, na verdade, boa. A gente organizou a casa. Não tem nada aqui, tá? Tinha várias coisas. Tava aqui? Então, tinha muitas coisas. Mas, melhorou, né? Puxa! Melhorou pra caramba. E sabe o que? Tá feliz? Eduardo. Eduardo está super feliz agora. Não, Eduardo. Oi? Onde está mandando? Olha ali, ó. Caraca. Ou, ó. Gostei spoiler. Gostei spoiler. Quem está assistindo tem que fazer o que nesse vídeo? Não, deixar o like. Deixar o quê? O like. O quê? O like! Uou! Já era, rapaziada. Deixa o like aqui nesse vídeo. Se inscreve, porque vai ter vários vlogs. Eu acho, né? Mas, agora, a gente vai fazer o quê? Almoçada. Galera, a gente está indo agora almoçar no canto mega proibido que o Marcelo falou pra mim. Não vou nem falar o nome. Esquece. É papaganda, né, Marcelo? Ele falou pra gente. Não, filho. A gente vai ter que pagar o almoço. Acho que eu vou falar o nome. Faz o meu dancinho, fiz o meu dancinho. Não! Não, a dancinha minimalista do Marcelo. Se a gente vai pra uma festinha, o que acontece? Eu quero lançar uma dança. Qual dança? Só que eu não quero me cansar. Eu vou fazer a dancinha minimalista. Faz aí, ó. Essa é a dancinha minimalista do Marcelo. Quem gostou, deixa o like com o Bento. Não, Eduardo. O que você tem que falar sobre isso? É isso. Não sei. Não sou capaz de opinar. Rapaziada, o Marcelo inventou de fazer um negócio aqui que eu acho que não vai dar muito certo. Conte um pouquinho pra gente. Galera, a gente vai tentar pegar um peixe aqui com isca de mentira. Olha só. Ela é tipo uma geleia, talvez. Ó, foca. Isso, garoto. Tá vendo? Nossa, mano. É tipo... Só que o peixe chama atenção. Ele acha que é o quê? Comida. Essa aqui não é plástico, mas... Tudo que a gente pegar, a gente vai soltar também, né, galera? Não, tu não vai pegar nada, né, Marcelo? Olha aqui. É um todo um aparato. Não é brincadeira não, tá, gente? Quando ele fala que vai pescar... É pescar mesmo. Tô pescador, cara. Já vi da pesca cinco anos. Resumindo, galera. Marcelo não sabe pescar. Ele tá fingindo. Pegou isso aqui do pai dele. Olha como é que usa. Mas enfim... Sacana tua cabeça. Sai, sai, sai. Último dia aqui no Rio de Janeiro, galera. Último momento. Último momento. Já estou aqui com as minhas... Ai. Malico. Metade da casa que tu trouxe, né? Metade da casa. Ô, eu trouxe muita. Ainda tem uma mala aqui comigo. Mas eu volto... Graças a Deus. Daqui a 15 dias. De volta. Mas eu volto para o quê? Rock in Rio. O quê? O quê? O quê? O quê? Rock in Rio. Mano, eu volto para o Rock in Rio e eles vão fazer vlog, hein? Vamos fazer vlog. Tem vários. Não, tem novidade até o final do ano. É sério. Ih, tem mais um jogo. Não, tem mais um. BGS. 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 Brasil. Game Show. Americans of São Paulo. Não é só nós. Não é só nós. Gente, são mais outros, várias variadas. São várias. Mais YouTube. Mais gente, galera, é isso. Estou pegando agora o meu voo. Na verdade, meu Uber. Vai para o voo. Voltando para a sua pessoa. Acabou meu dia aqui. Tem vlog. Eu conheci o Levi, cara. Espero que a gente faça mais gente coisa junto. Mais gente colab, mais gente vídeo junto. E ele é uma pessoa incrível, velho. Independente de tudo. Independente de tudo, velho. Eu estava ali atrás. Independente dos recalcados. Gente, é isso. Muito obrigado. Primeiro vlog de muitos. Um beijo. E a gente está no primeiro vlog. E a gente está no primeiro vlog.